muito bem amigos que acompanham o canal que mostra natureza nesse vídeo de hoje estamos mostrando aqui mais um pouquinho do município de águas claras zona rural de viamão temos aqui algumas oficinas mecânicas aqui borracharia que a parada 86 o movimento está fraco ainda 6 e 10 da manhã mas aqui é rs40 no verão no sentido litoral né praias aqui vai para balneário pinhal e ele segue para capão da canoa cidreira e você tem a possibilidade de a torres por aqui e a santa catarina costeando o mar um barreiro ali na frente um dalzão para enxergar barreirinho na frente e a direita você entra direito você a mostardas palmar do sul e sai lá no taim na reserva do taim né até por sinal logo vamos ter um vídeo lá do taim que fica ali junto ao lagos patos ali né vou mandar para o canal para vocês verem aí já vai compartilhando aí se inscrevendo ali na frente temos um centro de terapia estética estética motos existência técnica de motos movimento fraco mas isso aqui no verão forte do verão é impossível de atravessar por outro lado então estamos seguindo agora para casa eu venho cedo trazer minha filha no asfalto na faixa para sair para a faculdade e aqui é o colégio apolinário é o colégio aí ensino médio e ali lá em cima temos um coleirinho cantando olha só vamos escutar um pouco o coleirinho aí eu vou desligar o motor do carro para a gente ouvir melhor o coleirinho aqui tem bastante na região é um é um canto muito lindo é um passarinho muito bonitinho e esse é um é um coleirinho macho chamado gravatinha vamos seguir em frente então nosso caminho mostrar mais um pouco no município né o colégio apolinário o ônibus escolar aí do colégio aqui tem uma uma madeireira né e uma ferrage e nós vamos subir agora aqui a rua do condomínio águas claras aqui tem um corretor de imóveis Samir tá corretor saímos da RS-40 estamos subindo rumo para casa e vamos passar na frente aqui do condomínio águas claras para ficar conhecendo tem muitas casas por aqui o sol já está aí muito bonito nessa manhã de terça-feira aqui vai sair um negocinho para jogar bola aí ó futebol e muito sítio né uma flor bonita aí então estamos chegando olha o catavento ali no condomínio águas claras que é um condomínio que dá de fundos para meu quintal olha o condomínio águas claras né certo que a entrada é tudo fechado né e é tudo fechado aqui tem mais umas propriedades que estão para venda tá aí estamos subindo agora o beco que sai lá na avenida do aviário que foi aberta recentemente que é a minha rua né aqui tem bastante Pinheiro americano né Pinheiro americano tem muito aqui estamos chegando aqui na avenida eu já tenho outros vídeos aí da avenida e este foi mais um vídeo aqui pelo canal mostrando mais um pouco aí do município nessa manhã de terça-feira e logo teremos aí novos vídeos mostrar mais lugares que aqui não não é cidade é zona rural né um bom lugar para viver e uma água pura até mais obrigado e aí 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 e aí